A Fundação Vamos Falar Português é uma entidade que foi criada com a missão de difundir a língua portuguesa e promover a cultura brasileira para crianças e adolescentes brasileiros que vivem fora do Brasil. Um dos eventos promovidos pela Fundação é a Festa Junina que acontece todos os anos, sempre no Bergeron Rodeo Ground, na cidade de Davi. Sua TV na Flórida, onde você brasileiro se vê. Sua TV na Flórida, onde você brasileiro se vê. Sua TV na Flórida, onde você brasileiro se vê. Se vê.